Boa tarde, amigos do Brasil, amigos do CAT. Nós estamos aqui no Stadium Texas, onde é a casa do Dallas Cowboy, um dos maiores times de futebol americano dos Estados Unidos. E através do CAT nós vamos ter a oportunidade de hoje de estar vendo testes verticais no rapel com policiais do Brasil e policiais de Portugal. A ansiedade é para que tudo termine bem, porém já foi feito hoje várias descidas e outras estações e onde ocorreu tudo bem. Tudo isso está sendo proporcionado pelo CAT, lógico, através do CAT conseguimos estar aqui e estamos nessa maravilha, nós estamos nessa maravilha de cidade que vocês podem ver aguardando a descida aí dos nossos rapazes. Nós já estamos preparando para descer de uma altura de 70 metros, equivalente a 200 pés, 70, 75 metros. Está iniciando a sua descida com muita tranquilidade, muito seguro. Nesse momento ele está sentindo a descida, sentido a tranquilidade de fazer a movimentação nas cordas e gritando muito bom, porque é o que ele deve estar sentindo, uma sensação de liberdade muito grande. Ele está proporcionando aos seus alunos essa emoção, vencer barreiras, ultrapassar barreiras, investir em treinamentos, investir em equipamento e ônibus. A Joel, nesse momento, está fazendo um rapel invertido, muita habilidade, muita habilidade no rapel invertido, muita tranquilidade. E aí Música Música Morrado Música Outra Música Ele está falando que o dedo está segurando sozinho por causa do peso da linha. E do dedo dele também. E aí, com a América, com a Brasil. Com a Europa, vamos ao Estados Unidos. Vamos ao Marcos Duval. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom! Muito bom! Vamos pagar R$50,00 agora, só para esquentar os filhos. Um monte de gosto. Eu quero ver quem vai tirar aquilo. Muito obrigado. 3, 2, 1, 2, 3, 2! Tchau, tchau!